Desirê é mestranda em economia, mora em Goiânia, mas estuda pela internet com professores da Espanha e da Guatemala. O processo seletivo para o curso foi feito em casa mesmo. Eu tenho professores do mundo inteiro, né? E ele, o que fez o processo seletivo foi italiano. Ele fez uma entrevista comigo e depois também avaliou o meu currículo. E aí ele aprovou, porque realmente, uma das coisas que hoje em dia, quando a gente tem a possibilidade de ter esse tipo de formação, é na dedicação que o aluno vai ter. Então ele percebeu muito, a pergunta foi, você vai dar conta de entregar? Você tem noção que vai depender muito mais do seu esforço? Falei, claro, eu estou realmente disposta. E aí eu passei, nossa, eu fiquei muito aliviada, porque eu estava bastante preocupada. Ela encontrou no curso à distância a oportunidade de crescimento e um ponto de vista diferente do que encontrado na educação no Brasil. O que eu sempre tive maior curiosidade era com relação à questão de soluções. Porque o que me incomodou em todo o processo da vontade de querer me capacitar foi exatamente não encontrar soluções aqui no Brasil para a política econômica. Então, essas escolas de pensamento liberais, escola de Salamanca, escola austríaca, ela era muito mais trabalhada fora do país do que aqui. Estudar à distância não é tão fácil quanto parece. É necessário ter disciplina e traçar objetivos. A gente exige um autogerenciamento. Você não pode se boicotar. Quem vai para o ensino à distância, ele tem que ser muito disciplinado. Porque você tem as melhores ferramentas, mas se você não tiver um planejamento, você pode se perder. 63 mil brasileiros se matricularam em cursos estrangeiros em 2016. A conta é 50% maior do que no ano anterior, onde 42 mil brasileiros procuraram instituições de ensino internacionais. Além de conhecerem uma cultura diferente, os brasileiros procuram estudar à distância ou fora do país, visando uma qualificação melhor no mercado de trabalho. A gente tem que beber de uma fonte não só local, mas de uma fonte mais globalizada. A coisa está tão competitiva, então a gente tem que ir atrás dessas informações. Caio fez dois cursos fora do Brasil. Um em Londres e outro nos Estados Unidos. O empresário garante que valeu a pena o investimento. Eu acho que é um investimento que vale a pena, agrega bastante. Até hoje eu utilizo no dia a dia algumas coisas que eu aprendi lá. E a gente consegue colocar em prática, sim. Apesar de ser cultura diferente, apesar de ser conteúdos diferentes que a gente aprende aqui, muita coisa a gente consegue colocar em prática. Eu acho que vale o que fica mesmo a experiência. Eu acho que vale o que fica mesmo a experiência.